O ano passado foi o único, se eu não estiver enganado, sim, foi o único ano que aconteceu no Circuito das Américas, que é onde a Fórmula 1 corre, eu acho que por questões políticas ou financeiras esse ano não aconteceu. Mas lá você tinha uma estrutura que as marcas presentes na feira, algumas, estavam lá também, algumas disponibilizando tênis pra quem quisesse testar nos 5 quilômetros, a parte de marca que trabalha com nutrição, etc. Esse ano foi um pouco diferente, talvez o ano que vem, foi uma experiência nova pra eles, talvez o ano que vem mude novamente. Ou melhorem essa, né? Exato. Essa daqui ela teve umas barraquinhas, foi ruim que foi, acho que, durante uma hora do dia teve uma chovida e foi exatamente no pré, foi das 6 até as 7, largou as 7. e tinha ali umas barraquinhas, eles estavam dando meia, luva, gorro, a camiseta da prova lá, uma de algodão que eles dão, é de algodão a camiseta, tá, gente? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.